Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, como sempre uma alegria poder estar com vocês nesse momento em que a gente troca informações e pode refletir sobre temas relevantes para o nosso dia a dia. O tema que a gente vai conversar com você hoje aqui no Cabeça Pra Cima, nesse momento, ele está no top aí da lista dos temas discutidos especialmente aqui no Brasil. Nós estamos em pleno século XXI, nos dizemos civilizados mas é impressionante como ainda nos deparamos a cada dia com um número incrível de ocorrências de violência contra a mulher e isso não é uma realidade exclusiva do Brasil, é um fato que acontece em todo o mundo e a gente fica se perguntando, por que dessa crescente violência contra a mulher? O que está acontecendo? Por que esses números crescem a cada dia? Seria uma questão cultural? Uma falha na nossa legislação? A pergunta que não quer calar é sempre, o que está por trás desse comportamento? No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos refletir com você sobre violência contra a mulher. Começamos com o nosso informativo e já já você vai conhecer o time especial que a gente tem aqui, hoje, para conversar. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras. 38% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 33,86% a agressão é semanal. Esses dados foram divulgados no balanço dos atendimentos realizados de janeiro a outubro de 2015 pela Central de Atendimento à Mulher. Em 67% dos relatos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo, companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. Já em cerca de 27% dos casos, o agressor era um familiar, amigo, vizinho ou conhecido. Após o caso de estupro de uma adolescente que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Michel Temer, anunciou algumas medidas com o intuito de melhorar a segurança pública no país, principalmente em relação ao combate à violência contra as mulheres. Interessante, né? O Brasil está aí em efervescência por conta de um recente caso de violência que está em todas as mídias e parece que esse assunto nos remete a uma triste realidade, que é o volume de violência contra a mulher que acontece ainda nos dias de hoje. Parece que até é uma novidade, mas será que é uma novidade mesmo? Violência contra a mulher é a nossa reflexão de hoje. Tenho a honra de receber aqui no estúdio para falar sobre esse tema a Marta Rocha, ela que é delegada de polícia, também deputada estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Isso aí, isso aí. É você que trabalha numa linha de frente, né? Nesse tema que a gente vai discutir aqui hoje. Com certeza. Isso aí. Também conosco, o Patrick Berriel, ele que é advogado criminalista e também especialista em direito processual penal. E ele é também presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. Mais uma vez, uma honra poder participar de um tema tão creptante como esse, de extrema função social. Com certeza. Muito obrigado. Verdade, verdade. Ainda conosco, Viviane Costa, delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Muitíssima obrigada também por voltar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Celeste. Isso aí. Delegacia da Mulher, de novo, né? Aí, na linha de frente, vai poder nos ajudar muito nessa reflexão. Espero. Isso aí. E completa o nosso time de hoje, o Reinaldo Mendes. Reinaldo, ele é diretor da Graça Filmes. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai já já entender o que você faz aqui num programa de discussão de violência contra a mulher. Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Verdade, verdade. Gente, é incrível, né? Como o Brasil aí está. Agora parece que todo mundo focou para esse problema a partir desse terrível estupro que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Um estupro coletivo. E todo mundo voltado para a questão de violência contra a mulher. Isso é mesmo tamanha novidade assim aqui para o Rio de Janeiro e para o Brasil? Não. Eu quero aproveitar a presença da Viviane, que é delegada da Delegacia de Mugueres de Jacarepaguá, para dar um abraço muito fraterno a todas as delegadas titulares de DEAN. Por que eu faço isso? Porque em 18 de julho, o estado do Rio de Janeiro faz 30 anos que tem delegacia de Mugueres. Na história das delegacias, a gente tem que lembrar a delegada Marli Preston, tem que lembrar que num determinado momento não tinham Mugueres ocupando o cargo de delegada de polícia. E aí nossos colegas delegados eram titulares dessas delegacias. Então, esse tema tem destaque na história do Brasil desde a década de 80. O que está nos trazendo essa discussão é que, na verdade, e eu quero parabenizar pelo informativo, a gente percebe que está tendo visibilidade. É um assunto que a gente tem que estar a todo tempo lembrando as pessoas que briga de marido e mulher, a polícia tem que bater a colher, tem que meter a colher, lembrando que a violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos e que a gente não pode silenciar diante disso. Os autores, como o próprio informativo de vocês bem colocou, são pessoas que têm uma ligação afetiva com as vítimas, tem que lembrar da dependência econômica dessas Mugueres, tem que lembrar da necessidade de uma rede de proteção que vai além da delegacia de polícia, que tem que ter o centro de referência, tem que ter o abrigo e tem que lembrar do papel da educação. Como é que nós conduzimos os nossos filhos, qual é o recado que nós damos ao nosso filho, o que nós mostramos na nossa família que não faz com que famílias violentas criem crianças violentadas e adultos violentos. Então eu acho que a gente tem um grande trabalho, é incansável e incessante para enfrentar essa questão que é a violação de direitos humanos. Verdade. Na verdade o que aconteceu foi como as deãs estão fazendo 30 anos agora em julho, a lei Maria da Penha, ela está fazendo 10 anos agora no dia 7 de agosto. Então com o advento da lei Maria da Penha, as mulheres começaram a ir mais às delegacias. Então não houve um aumento da violência, houve sim um aumento da notificação. Ainda não é suficiente, a subnotificação ainda é muito grande. A gente, toda vez que vai falar, a gente pede a essas vítimas, pede a esses vizinhos que procurem ou diz que denúncia, que vão às delegacias, que denunciem, porque o crime, o de lesão corporal, que a lei Maria da Penha aumentou a pena para 3 anos, a pena máxima, ele é de ação penal pública incondicionada. Então a polícia, ela pode sim, como vamos, verificamos todas as denúncias que chegam a nós, a gente manda uma equipe no local para verificar se aquela mulher está sendo vítima. Porque ela não noticiou, mas nós tomamos conhecimento e nós vamos sim ajudar essa mulher. Eu vejo também, Celeste, que dentro da esfera legislativa, dentro da lei, o legislador se ocupou e se preocupou muito, porque teve a lei em 2006 da Maria da Penha, que veio dando um regramento à violência doméstica e familiar, que trouxe também as estatísticas para que nós pudéssemos apurar melhor e combater esse tipo de criminalidade. Tivemos também em 2009 a alteração das leis dos crimes contra a dignidade sexual, que alterou também e manteve como crime hediondo, que dificulta a saída do agressor da cadeia e a prisão temporária pode ser decretada por 30 e mais 30 dias. E agora, no ano passado, nós tivemos a lei do feminicídio, que tornou qualificado ainda o homicídio contra a mulher, contra o gênero. E teve ainda algumas agravantes ainda no tocante à violência doméstica e à violência familiar. Então, o legislador também se ocupou, se preocupou. E mais ainda, o Supremo Tribunal Federal também, nos crimes de lesão corporal, onde efetivamente há uma agressão física, a mulher não pode retirar a queixa, porque existia aquela situação do marido convencer a mulher que ele não vai mais fazer o fato, que ele vai se reconciliar, que ele não vai mais cometer aquele delito. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ação penal agora é incondicionada. O Ministério Público prossegue com a ação, independente da mulher que iria retirar a queixa ou não. Eu acho que o país tem evoluído na forma legislativa e também dentro do judiciário. Agora, precisa também ter um mecanismo melhor de investigação, para que delegadas competentes, como a doutora Viviane, que eu tive a oportunidade de atuar no caso junto com ela, possa poder fazer uma investigação consistente e produzir uma prova para que o judiciário possa condenar aqueles agressores. A gente entende e percebe a questão da evolução das leis ou da oferta, digamos assim, de leis. Talvez isso mesmo, a gente ainda tem uma dificuldade com a questão da prática disso, da implementação. Vocês falaram em vários pontos dessa questão penal, você citou inclusive o aspecto da educação. Então, eu ainda queria colocar uma coisa que está dentro de todos os itens que você falou, mas é não só o cuidado com a pessoa violentada, mas com aquela que violenta, com aquela que comete a violência, porque muitas vezes só prender não adianta. A gente vai precisar ter algum processo nessa história. Na linha do que foi dito aqui a respeito da legislação, primeiro a gente tem que entender que efetivamente a legislação evoluiu e a gente tem que aplaudir nesse sentido. Mas há um hiato entre o que é a lei e a efetividade da lei. E aí quero lembrar a fala da doutora Viviane, que ela diz o seguinte, que é importante que as mulheres se sintam empoderadas para que procurem o auxílio da polícia. E o vizinho não precisa calar. Hoje a lei, já foi colocada aqui, te dá essa ferramenta. E a própria lei Maria da Penha prevê a questão da responsabilização dos agressores. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um trabalho muito eficiente do primeiro juizado da violência contra a mulher, em que todos os homens, todos os autores, onde há decretação de uma medida protetiva, por exemplo, o afastamento do lar, esse homem, obrigatoriamente, ele ingressa num curso onde ele avalia o motivo por qual ele é agressor. E esse trabalho nos mostra que os homens que passam dessa dinâmica, que não deixa de ser um cuidado com o agressor, esses homens, apenas 2% voltam a reincidir. Então é o que você está falando com muita propriedade. A gente tem que cuidar muito da vítima e olhar para o agressor e ver qual é a intervenção que a gente pode fazer, além da pena, para fazer com que esse agressor mude o seu comportamento. Verdade, verdade. A gente tem visto, né, a Viviane, a doutora Viviane acabou de colocar, uma questão assim de que não necessariamente a violência tem crescido, mas a identificação dessa violência, né, a gente ouve mais, os casos são mais relatados e se tem percepção. Qual é o seu sentimento, Maurício? A gente ouve mais ou efetivamente a gente tem mais casos de violência, mesmo a gente falando que estamos aí no século XXI, que somos civilizados, né, e olha, vamos combinar que isso não é um caso de classe social, né, isso não tem a ver com classe social. Em todas elas a gente vê acontecendo. Eu acho, como já foi falado antes, que está mais em evidência. Acho que a violência já acontecia antes, não sei dizer, com estatísticas, se aumentou, mas pelo fato das leis criadas, como a Lei Maria da Penha, maior envolvimento com as delegacias das mulheres e outras coisas, criou mais oportunidade para que a mulher possa ir denunciar, em vez de, como talvez antigamente ficava quieta, com medo de uma represália maior, de, sei lá, de repente apanhar mais ou outras coisas, ficava quieta e levava aquilo, né, calada. Então, eu acho que essa, na mídia, né, nas notícias e tudo, tem levado, então, mais mulheres a denunciar o caso. É claro que tem muita gente, a gente lê aí, muita gente que ainda fica quieta, que não fala nada, como ela mencionou antes, a deputada, às vezes, vizinho que vê alguma coisa, ah, não vou me meter, não é, eu não tenho nada a ver com isso, deixa lá. E, às vezes, o que você está ouvindo ali é algo característico de uma violência contra a mulher, contra os filhos, alguma coisa assim. E a pessoa, às vezes, não é comigo, deixa pra lá. Então, se houver mais denúncias, sem dúvida, a polícia, as delegacias vão poder agir mais e tentar combater muito mais esses crimes que têm acontecido sempre. Eu queria entender um pouquinho como é que é o olhar pra vocês, a percepção. A gente, até no início, colocou a questão, né, de onde vem tanta violência, né, o que que faz com que essa violência permaneça e aconteça num tempo em que as mulheres ganham mais autonomia, vão mais pro mercado de trabalho, estão ocupando um espaço mais interessante, ou mais espaço no mercado como um todo, mas mesmo nesse tempo a gente ainda tem tantos casos de violência. O que que está por trás disso? Cultura? Comportamento mesmo das pessoas? Falha na legislação? Temos as leis. Onde a gente precisa evoluir até nessa legislação pra que a gente possa ter um resultado melhor de efetivo combate nisso? porque, é, quero entrar sim no mérito desse caso que aconteceu agora no Rio de Janeiro, desse estupro coletivo, onde em alguns momentos eu fico me perguntando, parece que o caso só veio à tona porque o rapaz que quis bancar, né, o bacana com a história, divulgou. Se ele não tivesse colocado aquela foto na internet, será que a gente estaria hoje aqui discutindo violência contra a mulher? Será que a gente continuaria com essa preocupação? E como que os homens reagem na interpretação desse fato, né? Temos aí um delegado que, incrível a postura dele diante do fato. Mas eu preciso ir pro intervalo, eu vou pro intervalo e a gente volta pra entrar no mérito dessa questão, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Hoje aqui com um time super especial pra gente conversar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, né? Um fato que tá mexendo com o nosso país inteiro e que de fato a gente precisa encarar de frente, entender por onde acontece essa violência pra que a gente possa, se não exterminá-la, porque talvez isso seja uma utopia, mas reduzir a números que possam ser chamados de insignificantes. Sonhos são pra gente correr atrás dele, né? E a gente pode, assim, fazer alguma coisa e creio que estamos fazendo, creio que estamos fazendo, né? Antes de eu entrar nas perguntas aqui que eu tô querendo tratar nesse bloco, tem pergunta de telespectador, vocês falaram na Lei Maria da Penha e aí um esclarecimento, eu vou colocá-lo aqui pra nossa delegada de mulheres, né? A Lei Maria da Penha, ela é só pra mulheres? Sim, ela é só pra mulheres vítimas de violência. Existem vários tipos de violência que a mulher sofre. Violência física, violência sexual, a violência psicológica, que é a violência moral e a patrimonial. A Lei Maria da Penha, ela tem o viés de proteger a mulher, né? Nessa... Nesse momento em que ela está muito vulnerável, porque são crimes que acontecem entre quatro paredes. Dificilmente há testemunhas e a palavra da mulher, ela tem bastante relevância nesses casos, como ocorre também nos crimes sexuais. Perfeito. Agora, se a mulher cometer violência contra o homem, a Lei Maria da Penha não serve pra ele? Não incide a Lei Maria da Penha. A mulher vai responder penalmente, sim, mas pelo código penal. Perfeito. Só pra casados? Não. Pra qualquer relação afetiva existente entre autor e vítima. Companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, pai, irmão. Então, se existe aquela relação afetiva, o morar na mesma casa, a dependência psicológica, a dependência financeira entre vítima e autor, incide, sim, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Tá, é legal. Sempre tem uma novidade, né? Por exemplo, ela, então, requer relação afetiva. Se não tiver relação afetiva, se for uma agressão, homem, mulher, assim, sem nenhum tipo de relação, não aplica a Lei Maria da Penha? Não, não é aplicado. Seria aplicado o Código Penal, né? Seria aplicado o Código Penal e a Lei 9.099, dependendo do crime. Se for um crime de menor potencial ofensivo, como uma injúria, uma ameaça, uma lesão corporal entre vizinhos, a aplicabilidade é a da Lei 9.099 com a competência do Juizado Especial Criminal. Perfeito. Ou seja, existe lei para todos os casos de violência, violência contra a mulher, violência contra o homem, com ou sem relação afetiva. A Maria da Penha, ela vem bem encaixadinha no tema do que a gente está falando hoje, que é a violência contra a mulher, e especialmente em casos de relações afetivas. É típico, por exemplo, desse caso, que está mexendo com todo mundo, esse estupro que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, 33 homens violentando uma menina de 16 anos. Gente, o que caracteriza o estupro? O que caracteriza? Em quais são as situações que a gente pode dizer houve um estupro? Eu quero destacar aqui que o estupro, ele está diretamente ligado à autonomia da vontade da mulher. Quando a mulher diz não, é não. E no caso que é denominado estupro coletivo, a gente verifica que aquela vítima, ela não tinha domínio da sua vontade. O vídeo que circulou mostrou efetivamente isso. Ainda que ela quisesse, ela não poderia demonstrar o seu não, porque ela estava... É só nós compararmos, por exemplo, com o caso do médico, que no consultório médico também aplicava um determinado medicamento e impossibilitava as mulheres de qualquer reação. A gente tem que entender que no crime de estupro não está em conta a denominada honra da mulher. Não interessa o horário, não interessa a sua vida, a vida anterior que ela tinha, não interessa a roupa que ela usava. Até porque o Código Penal é claro, mesmo aquelas denominadas profissionais do sexo, elas não são obrigadas a aceitar um ato sexual mediante violência ou grave ameaça. Se isso acontece, elas podem ir a uma delegacia e dizer que foram vítimas de um estupro. O que me deixou profundamente assustada, nesse caso, é que há uma cultura que tolera e aceita o estupro. As pessoas não estavam preocupadas com a questão daquela menina ter 16 anos e do ato que ela era submetida. As pessoas estavam muito mais preocupadas em falar da vida dessa menina. Verdade. E eu sempre quando iniciavam aí uma conversa dessa do meu lado e eu ficava profundamente irritada, eu dizia assim, para e transfere esse problema para dentro da sua família. Se fosse a sua filha, se fosse a sua irmã, com todas as imperfeições que você acha que essa pessoa tem, você ia gostar, você ia aceitar. Então, acho que há, respondendo um pouco do que você falou no primeiro bloco, há um sentimento cultural que aceita e tolera a violência contra a mulher. Então, não será apenas com a lei que nós vamos conseguir impactar isso. Nós precisamos trabalhar essa sociedade que é preconceituosa e que é machista e que aceita e tolera a violência contra a mulher. Inclusive, as mulheres são machistas, né? Com certeza. Importante ressaltar também, complementando a deputada, que o crime de estupro está igualado ao crime de atentado de Vantapudor. Então, a pessoa que tem conjunção carnal e aquela pessoa que tem atos libidinosos com uma vítima, ela comete o mesmo delito. Então, nesse caso concreto, nós estamos diante de um possível estupro de vulnerável. A pessoa, a vítima, não tinha capacidade de resistir porque ela estava desacordada. Então, essa é a tipificação para esse delito. Temos ainda a agravante do concurso de pessoas, que foi, talvez, ter sido cometido por mais de duas pessoas, segundo o relato da vítima. Mas eu comentando com a doutora Viviane também um pouco antes, tem que ter muita cautela na apuração, tem que ter muita tranquilidade, porque, na realidade, normalmente esses delitos, eles são apurados com o depoimento da vítima, né? E, nesse caso, a vítima estava desacordada. Então, a delegada tem uma tarefa muito árdua aí para poder conseguir apurar com certeza e individualizar o que cada um cometeu. essa questão da cultura é muito interessante de ser comentada. Existe um estudo da vitimologia, né? Eu, primeiro, quero dizer que eu acho repugnante, odioso qualquer delito contra a dignidade sexual. Mas a vitimologia precisa ser explicada até por uma questão cultural. Às vezes, a pessoa, ela, com certas atitudes, ela precipita um ato criminoso. Ela constrói um criminoso. Na medida em que a pessoa, isso não isenta qualquer pessoa de pena, mas na medida em que a pessoa vá a um local que chama-se de abatedouro com uma infinidade de pessoas, está efetivamente, talvez, com uso de torpecente, ela, talvez, ela possa precipitar. Isso não isenta ninguém de pena. Isso não diminui em absolutamente nada. Mas a vitimologia explica. A pessoa, às vezes, com certas condutas, ela cria uma situação de risco. E a situação de risco, voltando mais no que você falou, Celeste, é uma questão familiar. Está faltando família. Está faltando família, está faltando educação. Não vou nem colocar o Estado. cadê a família? Não vamos culpar a família, vamos culpar quem cometeu o ato ilícito. Mas está faltando um pouco de família, de coibir essas meninas mais novas, com bales e com certos tipos de conduta. Não vamos aí, de forma alguma, passar a mão na cabeça de quem cometeu esse delito. Mas a vitimologia explica certas situações também. Você me permite? Eu só queria fazer uma ponderação. É preciso que as pessoas entendam que a palavra da vítima, a gente não pode partir de uma premissa, que a palavra da vítima não é a verdadeira. Se ao final da investigação, a autoridade policial constatar que a vítima não conduziu a sua fala, ou pelo contrário, ela imputou a alguém um crime que não foi cometido por esse alguém, o Código Penal cuida dessa pessoa. Está lá a denunciação caluniosa, um crime grave. A outra questão que eu quero colocar é o seguinte, um local que é conhecido como abatedouro, não há dúvida nenhuma que aquele local existia para a prática de delito. E essa moça que usou entorpecente, hoje os jornais mostram que essa moça entrou várias vezes no sistema de proteção e o Estado não conseguiu ajudar essa moça. Então a gente só tem que ter, eu fico com todo o respeito, doutor Patrick, eu fico muito angustiada com isso, porque essa questão da vitimologia, então eu prefiro pedir às pessoas que entendam que a palavra da vítima tem que ser tomada como verdadeira. Se ela não for verdadeira, aí sim a autoridade policial tem na lei o que fazer para colocar essa vítima como prática de um delito de imputar alguém a um fato não criminoso. Mas é só para a gente ser cuidadoso com isso, porque daqui a pouco a gente está transferindo para a família. Daqui a pouco essa família procurou ajuda. Eu não quis dizer que a palavra dela seja verdadeira, só estou dizendo que a apuração torna-se um pouco mais difícil na medida que ela estava desacordada, só o torna um pouco mais difícil. Não quis dizer que a palavra dela seja descredibilizada. Veja só, se a gente colocar a partir do momento que aquele fato começou a ser apurado por uma autoridade policial que sua atuação era na proteção à vítima, numa noite ela pediu a prisão de seis homens. Verdade. Assim, a gente tem... Só para a gente poder entender... A gente tem esse caso como uma coisa talvez típica, típica e que a gente pode tirar muitas lições a partir dele, muitas lições a partir dele, porque, de novo, eu uso como exemplo, eu não quero entrar no mérito dele porque eu acho que a gente nem tem a competência para isso, mas a gente vê que ela era menor. Então, ontem eu estava conversando até com um colega de trabalho e ele lembrava o seguinte, não importa o fato, o simples fato dela ser menor, alguém de maioridade, praticando um ato sexual, mesmo que essa menina, eu não quero... vamos sair desse caso, mesmo que uma menina de 16 anos, ela tope, está errado, ele está cometendo um crime porque pelaquela idade ela não pode topar. É assim que funciona? Então, aos 14 anos, existem dois tipos de estupro, que é o estupro, que é o do artigo 213 do Código Penal e o estupro de vulnerável, que é o do 217-A do Código Penal. O estupro, ele traz a violência e a grave ameaça. Já o estupro de vulnerável, ele traz a idade da vítima, que é até os 14 anos, ou no caso dela não ter condições de permitir aquele ato, de dar o consentimento para a prática do ato sexual, seja ele a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Em 2009, a lei mudou e trouxe até os meninos, porque como o crime de atentado violento ao pudor saiu do Código Penal, ele trouxe os meninos como vítima dos crimes de estupro e de estupro de vulnerável também. Perfeito. E como a gente está falando aqui, na questão de violência e violência contra a mulher, eu lembrei essa questão de que pode ser uma prostituta. Se ela não quiser, é não. e se ela for forçada, isso é crime. É crime e precisa ser considerado. Muitas vezes se usa essa questão de que, ah, mas por que a roupa? São provocações. Eu acho que abrem brechas. Elas provocam, mas não podem justificar. Não, nada se justifica. Não podem justificar. Não, e ficou claro. É um estudo da vitimologia. Perfeito. Mais uma vez, para mim é extremamente odioso esse tipo de crime. Não sei se a Celeste vai querer comentar a questão da atuação da autoridade policial, muito bom esteja do lado de duas delegadas do mais alto escola. Eu quero dizer para você que a própria Bíblia, ela já nos fala sobre essa questão da gente dar brechas. É uma questão que a Bíblia recomenda, mas é uma questão natural. A prudência nos recomenda. Se a gente vai para situações de risco, se a gente provoca situações de risco, claro que a gente está mais vulnerável a essa questão. Mas o que a gente está dizendo é que nada disso pode vir na defesa de quem pratica o crime. Não pode vir na defesa de quem pratica o crime. Maurício, fala para mim. Reinaldo, desculpa. Fala para mim. Vocês estão fazendo um filme sobre violência contra a mulher? É isso? Exato. Nós estamos lançando hoje um filme que, justamente da parte da questão sexual, a violência sexual. Ele aborda a questão do tráfico sexual, que é uma coisa que existe no mundo todo e no Brasil também. A gente estava comentando, conversando aqui com o doutor Patrick, no Nordeste, isso é uma coisa que acontece normalmente. E o filme trata justamente dessa questão de garotas que são vendidas e forçadas a viver em bordéis, trancadas, contra a própria vontade, o que já está caracterizando a questão do estupro, mas são forçadas a viver ali, praticando, atendendo clientes de uma maneira contra a própria vontade. E é justamente disso que o filme está tratando. O que motivou vocês a fazer esse filme? É, a gente estava até conversando, foi antes de toda essa, que está vindo na mídia, essa questão assim, que também está todo mundo podendo ver isso. Mas há um tempo, a gente tem sempre, na empresa, na Graça Filmes, a gente busca trazer filmes que tenham alguma mensagem, tanto na parte bíblica, mas como também alguma mensagem que ajude o ser humano. Pode ser o tráfico, pode ser qualquer outra coisa, que a ideia nossa é, de uma certa forma, iniciar uma discussão, iniciar uma polêmica, uma conversa sobre o assunto. Então, a gente já estava, esse filme foi produzido nos Estados Unidos, fez bastante sucesso lá e a gente, quando viu, na hora, a gente tem que trazer esse filme para o Brasil, porque vai ajudar muita gente. No que a pessoa assiste o filme, é ali um entretenimento, mas está trazendo justamente uma mensagem, justamente mostrando que não se pode concordar com isso. Não há possibilidade de ninguém aceitar esse tipo de violência contra a mulher, ou se fosse contra o homem, contra o menino, no caso, contra meninas, não é, de menores e tudo. Então, a ideia nossa foi justamente trazer algo que vai levar as pessoas a refletir sobre o assunto, a pensar e falar, não, isso não é correto se não acontece comigo, mas eu, de repente, conheço alguém, no filme é falado isso, talvez na sua casa não tenha, mas tem um vizinho, tem alguém próximo, no nosso bairro, às vezes, está acontecendo esse tipo de coisa. Então, é um alerta geral para todo mundo para ficar de olho e tentar denunciar e tentar para a gente poder, de uma certa forma, se não puder parar, mas pelo menos diminuir isso de uma forma consistente. É um instrumento excelente, né? É um instrumento excelente, porque você começa a ver essa realidade e isso faz você parar para refletir, sim. Parar para refletir e é o que vocês estão falando aqui o tempo todo. A gente precisa muito de reflexão, mudança de comportamento, mudança de atitude da população como um todo, dos homens, das mulheres. Eu já preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e volto. E eu queria, a partir da questão da postura do delegado que tratou inicialmente esse caso, agora eu acho que ele já foi exonerado mesmo, né? Mas que tratou esse caso aqui do estupro coletivo, a gente refletir sobre a questão do preconceito ainda contra a mulher, o quanto isso favorece a violência no dia a dia, né? O quanto isso prejudica as próprias mulheres até na educação dos seus filhos. está legal? A gente vai para o intervalo, mas volta já já. Isso aí, o quanto você tem se envolvido com essa questão da violência contra a mulher? Você minimiza os fatos, você tem prestado atenção para o que está acontecendo na nossa sociedade? Você, mulher, tem educado os seus filhos, especialmente os seus filhos homens com relação a essa questão do trato com as mulheres, do trato com as pessoas? Olha, nós, mulheres, mães, educadores, temos um papel muito relevante nessa história. Nós temos, sim, eu acho que uma parcela enorme na responsabilidade de transformar essa sociedade e a cultura dos nossos homens, filhos, maridos, amigos, etc. porque estamos numa linha de frente da educação no dia a dia dos nossos filhos, não é isso? Sem dúvida. Acho que as mulheres, por vezes, reproduzem esse comportamento, esse comportamento que é preconceituoso, que é machista, tem um entendimento de um comportamento para a sua filha, um entendimento de um comportamento para o seu filho. Então, acho que as mulheres têm essa grande tarefa de não reproduzir esse comportamento machista, esse comportamento preconceituoso, sem dúvida nenhuma. Quebrar, quebrar essa barreira, né? A gente viu nesse caso do chamado estupro coletivo aqui que houve uma tendência inicial no processo como um todo do delegado estar considerando, sim, a prisão ou a situação do estupro não pela violência cometida contra a menina, mas, simplesmente, eu vou chamar de simplesmente, tá? Não minimizando porque o fato é grave, mas pela veiculação das fotos, né? Quer dizer, o fato grave era a veiculação, era a exposição das fotos e não o ato cometido contra aquela mulher. Os dois são violentos, os dois são violentos, mas a gente não pode deixar de considerar o primeiro, né? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Como é que vocês têm visto essa questão do preconceito, especialmente o preconceito contra a mulher que leva às situações de violência? Doutor, quero começar com você. Celeste, a questão do delegado, ele tem a atribuição, né? Parece que foi comunicado primeiro um crime que foi veiculado umas imagens na internet. Então, a atribuição, primeiramente, era dele verificar. Quando ele verificou, isso é o meu entendimento, quando ele verificou pelo depoimento da vítima que havia um indício ali de crime contra a dignidade sexual, ele deveria ter declinado a sua atribuição para a delegacia hoje competente. Esse é o meu entendimento, depois a doutora Marta Rocha pode me confirmar. Se existia um indício de crime sexual, ele deveria ter declinado a atribuição dele, ou mesmo ter se comunicado com alguma delegacia especializada para que pudesse ouvir aquela vítima, porque existe legislação específica. A Lei nº 7.958, de 2013, que determina que as pessoas vítimas de crimes contra a dignidade sexual têm que ter um atendimento humanizado, um atendimento com mulheres, um atendimento especializado, em salas específicas. Então, existe já uma legislação específica no sentido de dar um atendimento melhor, porque a mulher já chega fragilizada naquele momento, ela já passou um grande dissabor, talvez o maior dissabor da sua vida. Então, ela precisa de um atendimento, de uma diretriz diferenciada, o que ele não teve a sensibilidade. Muito embora o delegado tenha um ato discricionário, ele toma o seu ato ali de acordo com o entendimento dele. Mas, naquele momento que ele percebeu o início do depoimento da vítima, que existia um indício de crime sexual, ele deveria ter declinado a sua atribuição. Esse é o meu entendimento. As perguntas, elas têm que serem feitas, mas dentro do ambiente humano, dentro da dignidade da pessoa humana, que é um princípio básico da nossa Constituição Federal. As mulheres conseguem ser mais humanas, conseguem entender melhor os casos que chegam, quando as mulheres chegam reclamando de violência, ou as mulheres se tornam mais duras, muitas vezes? Eu acho que aí depende de ser mulher ou homem. Depende do trato que é dado, depende da capacitação que essa mulher ou que esse homem tenha, depende, na verdade, de cada pessoa. O sexo aí, eu acredito que não seja o mais importante. Tem que ser... Porque eu tenho policiais, homens, que são, às vezes, melhores nesse trato com a vítima do que outros policiais, mulheres que eu tenho. Então, acho que o sexo aí independe. Como é que você tem visto essa questão? Eu quero te dizer que eu me manifestei publicamente, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública, quanto a diretriz que estava sendo adotada na apuração desse crime. Eu não quero fazer nenhuma... Me permitia fazer nenhum tipo de dirigir a investigação, de direcionamento da investigação, mas eu quero destacar duas coisas. Primeiro, esse crime ganhou notoriedade através da divulgação do vídeo. Mas o crime mais importante não era a divulgação da imagem. mesmo porque a divulgação da imagem, apenas, salvo o melhor juízo aí que eu não tenho de cabeça, vai de dois a três anos. Totalmente diferente de um crime de estupro. Então, na verdade, eu quero elogiar a decisão de fazer uma força-tarefa, mas essa força-tarefa, ela não contou, por exemplo, com um integrante da Delegacia de Mulheres, que são as unidades que ao longo de 30 anos têm a melhor expertise para esse atendimento. o que se verificou no início das investigações, palavras como a suposta vítima, não podemos ser levianos, né? Então, por trás desse comportamento, há sim um comportamento que não entendia que a fala daquela vítima fosse verdadeira. E o principal era o estupro. A questão da divulgação, como bem colocou aqui o doutor Patrick, era algo acessório. Então, vamos ter uma força-tarefa que vamos pegar tudo que se tem de melhor. Hoje está se discutindo, inclusive, a participação da Delegacia de Combate às Drogas, o que está correto, já que há indicadores, né, de que aqueles fatos ocorriam no ambiente do tráfico de drogas. Mas o principal era a violência contra a mulher. O principal, naquele caso ali, era o crime sexual praticado contra um adolescente. Eu quero destacar aqui que na transferência da presidência desse feito, né, a delegada assume no dia de domingo, que quando foi vir, ela dá uma entrevista dizendo, inclusive, quero elogiar aqui a doutora Cristiana Bento. Ela diz assim, me deixem trabalhar, me deixem estudar o inquérito. E a primeira decisão dela foi correr para o plantão judiciário e pedir a prisão de seis pessoas. Então, ela não tem bola de cristal, né, e o que eu acho extremamente grave, e aí acho que o doutor Patrick foi muito feliz quando ele coloca isso, é que o atendimento àquela vítima, que não foi de um acolhimento, que não obedeceu a legislação, por que motivo uma mulher vai comparecer a uma delegacia se ela tem um exemplo de uma vítima de um caso de notoriedade que externa que não teve aquele acolhimento? Então, é o que, assim, o mau atendimento a uma mulher vai ocasionar com que inúmeras mulheres desistam de comparecer à delegacia para fazer um registro de ocorrência. Então, a produção de um dano lateral é muito grande, por isso que a gente tem que se lembrar que essa mulher precisa de um acolhimento. E eu concordo plenamente com a doutora Viviane, não é o sexo que vai determinar, né, é a sua sensibilidade, é a sua capacidade profissional, é a sua qualificação que vai garantir uma escuta acolhedora e um atendimento que essa mulher precise sob pena de ela ser vitimizada pela segunda vez. Sem dúvida. E é o Ministério da Justiça que tem que capacitar, segundo a legislação, tem que capacitar profissionais, não importa se é do sexo masculino ou feminino, o importante é que capacite profissionais para acolher, para que a mulher possa dar um depoimento com tranquilidade e para que não desanime as outras, porque a mulher vai ficar sem condições de uma delegacia, se ela vai ser maltratada naquela unidade, né. Eu acho inclusive que esse é assim um ponto importantíssimo dessa questão toda, né. Que haja o acolhimento, que haja essa confiança e segurança da mulher de poder chegar nas instituições e saber que ali ela vai ter amparo e não um espezinhamento, né, e não uma questão de uma exposição, e não esse olhar, né, distorcido de que, ah, quem mandou, né, tipo assim. Porque não pode ser por aí. Nós temos essa preocupação e na minha unidade e nas outras DEANs também, nós fazemos reuniões mensais até com nossos policiais, preocupadas principalmente com o atendimento à vítima. E na DECAV, eles têm, salvo engano, três psicólogos hoje para fazer esse atendimento especializado, para fazer a suetiva das vítimas de violência sexual, no caso dos adolescentes. e a polícia civil como um todo, eu uso muito desse serviço dos psicólogos, do Emerson, do Olinto, que são profissionais excepcionais na oitiva das vítimas menores nos casos de crimes sexuais. Perfeito. Maurício, você se preocupando com esse assunto, né, qual é exatamente o contexto do filme? O filme que vocês estão fazendo, ele vai abordar que aspectos? Exato. O filme é o Prisioneiros Nunca Mais, se eu posso mostrar aqui, depois eu quero até deixar essa cópia com você, Celeste. É a história justamente de um pai que está envolvido com o tráfico de drogas e tem dívidas pesadíssimas e para evitar, de repente, de matarem ele, ele vende as filhas, as próprias filhas, de menor, para o tráfico sexual. As filhas são bonitas, o que ele faz é enganar as filhas dizendo que elas vão participar de um concurso de beleza. Leva elas para a Grécia e lá, quer dizer, elas, claro, como toda filha de menor, acreditando no pai. Ah, vamos participar desse concurso, ela leva num lugar e ela começa a desfilar. Na realidade, são potenciais compradores para aquelas meninas e tem a história de outras que estão ali envolvidas. E ao fazer isso, ele acaba vendendo as filhas para serem forçadas a viver nessa questão do tráfico sexual. Essa é a história em resumo do filme. História do filme, mas uma história bastante comum, de certa forma, na nossa realidade, de mães, de pais que entregam suas filhas, às vezes seus filhos, por conta de dinheiro. A gente tem ouvido tantos casos aqui mesmo no Brasil. Aqui mesmo no Brasil. É bom lembrar o caso do turismo sexual, que está diretamente ligado a essa questão. alguns estados do Nordeste, o próprio Ministério da Justiça tem um trabalho para coibir a questão do tráfico de mulheres, utilizando a Polícia Federal. Então, esse tema trazido pelo filme, eu tive a oportunidade já de assistir, eu quero dizer que não percam, não deixem de assistir, é muito pertinente à realidade brasileira. A gente não está falando de algo que não acontece aqui não, a gente está falando lamentavelmente de situações que são constatadas no Brasil como um todo. É isso aí, no Brasil a gente tem muito destaque para Norte e Nordeste de situações desse tipo, mas elas existem aqui. Nossa carinha. Mesmo porque estudos mostram que, claro, isso acontece com todas as pessoas, todas as classes, mas é muito mais provável, muito mais fácil de acontecer, onde tem a pobreza, a falta de condições, a falta de estudo. E ali, claro, alguém chega e oferece, faz uma oferta, engana, um trabalho, isso está sempre nas notícias. Ah, vamos para outro país, lá um trabalho, você vai ganhar muito dinheiro e vai ser fácil e tal. No que leva para lá, a primeira coisa que faz é confiscar o passaporte, coloca a pessoa num sentido lá de, e aí ameaçam, de repente, a família, se você não fizer isso, a sua família toda vai ser exterminada. Então, uma série de coisas, mas, é claro, é por isso que, às vezes acontece, em outros casos, o próprio pai vender por falta de conhecimento e outras coisas e colocar filhos e as mulheres, meninas, nessa situação. Isso tem tudo a ver com a questão de violência que a gente está falando. Muito cuidado, a gente está aí vivendo um momento especial no nosso país, inclusive econômico, onde há uma falta de emprego muito grande. Talvez aumentem as ofertas de oportunidades no exterior, fique atento, procure se informar direitinho, tenha muito cuidado com essa tomada de decisão, porque você pode estar indo para uma furada muito grande, uma furada muito grande. Gente, eu já tenho que ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e eu volto já já para os nossos comentários e opiniões finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos, a gente aqui hoje provocando vocês, a gente aqui está fazendo o mesmo papel que a Graça Filme está fazendo com filme desse tipo, o que a gente quer provocar, gerar reflexão, não esgotar os assuntos, porque essa questão do desenvolvimento de conceitos, do enfrentamento da situação depende de cada um de nós. Como nossos convidados já disseram, a gente tem que mudar aqui e aí as nossas atitudes mudam. Aliás, a Bíblia diz isso para a gente, que a gente tem que se transformar pela renovação da nossa mente. É isso que a gente quer, provocar reflexões para renovar as nossas mentes e a gente ter uma atitude diferenciada. Diferenciada. Gente, o governo federal, também envolvido com essa história toda, acabou endurecendo a lei e criando mecanismos de controle que foram as ações que, na verdade, foram feitas nesse momento. Criar mecanismos de controle, fazendo mapeamentos de onde ocorre mais a violência e tal, endurecendo penas, isso é suficiente? Eu acho que isso é uma grande ajuda, mas nunca será suficiente. Eu acho que a gente tem um caminho para transpor, que é convencer essa mulher a se sentir uma sujeito de direito. E aí eu quero elogiar essa iniciativa do seu programa, porque eu tenho absoluta certeza que nesse exato momento existe uma família que está vivenciando esse problema. Então eu queria me despedir dizendo assim, que a gente entenda que o silêncio gera violência e que o medo gera impunidade. Então não tenha dúvidas, perceba que você está sendo vítima e faça valer a sua vontade. Procure uma delegacia, preferencialmente uma delegacia de mulheres. É isso aí, é isso aí. A gente tem que ter atitude, atitude mesmo, atitude nessa história. E você, acha o quê? Eu concordo um tóton com a doutora Marta Rocha e é realmente exatamente isso. Começa com uma violência, uma discussão, depois vai para a violência moral, depois para a violência física e pode acabar até em um homicídio. eu acho que a legislação evoluiu. Hoje no Rio de Janeiro nós tivemos aí em 2014 4.700 ocorrências de estupro. Para cada um homem agredido são duas mulheres agredidas. Eu acho que basta, basta de violência doméstica, basta desses predadores que deixam um rastro de destruição por onde passam. E aprendi com a minha mãe, Celeste, uma mulher não se bate nem com uma flor. É isso mesmo, é isso mesmo, não bate mesmo não. E assim, para você falar e dizer o que você quer, você não precisa gritar não. Num tom de voz bacaninha, você pode dizer. E a gente não deve admitir grito. E é isso mesmo, porque o grito traz outras coisas depois dessa história toda. Doutora? A violência doméstica, ela tem um ciclo. Ela começa com um xingamento, com um grito, parte para uma ameaça, uma agressão e depois passar a morte, né? Estatísticas dizem que a maioria das mulheres vítimas do feminicídio não tem registro de ocorrência em delegacia. Uau. Então, mulher, você que está sendo vítima de violência, procure ajuda. Nos procure, nós estamos aqui para ajudar. É possível ela procurar ajuda e se manter em sigilo? Sim. Claro. Temos mecanismos, inclusive na lei Maria da Penha, com as medidas protetivas, com abrigo específico para atender essa mulher vítima. Porque às vezes isso é importante, especialmente no primeiro momento, para um encorajamento de chegar e de se abrir e de poder caminhar. Maurício, Maurício, isso aí, só despedida, seu comentário final para os nossos telespectadores. Foi muito bom esse programa. Eu quero te chamar de Maurício, desculpa. Não teve problema. Desculpa, Reinaldo, é porque ele fica aqui na minha cabeça. não há problema. Não há problema. Foi muito bom a gente participar aqui e falar sobre esses temas. Como a gente já falou antes, a nossa intenção ao trazer o filme Prisioneiros Nunca Mais é justamente trazer para que o público possa ter isso mais em mente, essa discussão, essa conversa, a polêmica até, para que isso leve de alguma forma na melhoria de como a gente pode enfrentar esses casos, que são muitos. Alguns estão na mídia, mas existem inúmeros que não estão na mídia. E esses outros casos para que as pessoas possam vir à frente, denunciar e possam falar e dizer a sua palavra. Porque o que a gente quer é isso mesmo, que todo mundo chegue e diz chega, basta, nunca mais, não quero saber mais disso. Isso tem que parar. Então, se mais gente entrar nisso, isso, sem dúvida, nós estamos, é isso que a gente quer. Eu acho que esse é o objetivo. Bacana, bacana. E o filme já está em cartaz, está nos cinemas? Não, o filme, esse filme, infelizmente, nós lançamos direto para DVD, por isso que até já tem o DVD, pronto, ele não foi para cinema. Poderia ter ido com atores conhecidos, Kevin Sorbo, que esteve no filme Deus não está morto e outros, outros atores bons, mas o filme está direto para DVD e você pode ir no site da nossa empresa, graçafilmes.com.br, mais informações, ver o trailer do filme e ter mais informações. Bacana, bacana. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês, pela colaboração de vocês aí nessa reflexão sobre a violência contra a mulher, tá bom? Obrigada mesmo, obrigada a você também que está aí em casa e participou com a gente, está aqui, nós estamos fazendo a nossa parte, faça a sua também, além de se mobilizar quando você vir um caso, denuncie, isso é fundamental. Que Deus abençoe cada um de vocês, fica na paz, fica também com a boa música da Cris Povo, que canta para a gente hoje. tchau, tchau. Amém. Sei que és Senhor, dono absoluto do meu ser, mesmo sendo Deus, amou a todo mundo. Ficar rindo, né Celeste? Celeste?